Oito pessoas morreram e 24 ficaram feridas após um ônibus de turismo bater em um barranco em Tombar na manhã desta quinta-feira, dia 11 de abril, na BR-101, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, o acidente aconteceu no quilômetro 885, por volta das quatro e meia da madrugada, sentido o distrito de Posto da Mata, em Teixeira de Freitas, na Bahia. O veículo saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino Porto Seguro, município turístico, que também fica no extremo sul baiano, como destino. Informações iniciais passadas pela PRF apontam que 34 pessoas estavam no ônibus. Oito passageiros morreram e 24 ficaram feridos. Os dois motoristas não tiveram ferimentos. As vítimas feridas foram levadas por funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Não há informações sobre o estado de saúde delas. O ônibus pertence à empresa RM Viagens e Turismo. Saiu da Penha, no Rio de Janeiro, às 13 horas, de quarta-feira, dia 10 de abril, e tinha previsão de chegar, em Porto Seguro, às 9 horas desta quinta-feira. O veículo deixaria a cidade do extremo sul da Bahia, às 14h30, de segunda-feira, dia 15 de abril, com previsão de chegada ao Rio de Janeiro, às 10 horas, de terça-feira, 16 de abril. Em nota, a RM Turismo informou que está empenhada em emprestar todo o suporte necessário aos envolvidos e que se coloca à disposição para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos do acidente. Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos nossos clientes em todas as nossas viagens. É nossa prioridade. Que Deus abençoe e conforte a todos, disse a empresa. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.